Sim, é isso mesmo que você viu aí no título. Comprei várias maquiagens a 5 reais. Meu Deus! Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente trouxe pra vocês um vídeo de comprinhas de maquiagem baratinha que eu sei que vocês amam assistir, né? Fiz várias comprinhas, ó, aqui na caixinha. Eu nem mexi, só dei uma olhadinha por cima mesmo pra mostrar tudo pra vocês aqui no canal. E sim, gente, comprei várias maquiagens a 5 reais, tá? A Marie, que vocês já conhecem, eu já postei vários vídeos de comprinhas aqui no canal, fez lá uma promoção bombástica no site e vendeu várias maquiagens, vários produtos a 5 reais. Quando eu peguei, né, porque eu não tava em casa, já estava aí num nível mais esgotado. Mas tem muita coisinha aqui, ó, pra mostrar tudo pra vocês, pra gente correr pra testar tudo depois. Então bora lá! Então, gente, tem coisa aqui de 10 reais também que eu aproveitei o frete e já peguei junto. O frete eu paguei 10 reais, tá? Aqui pra BH mesmo. E, ó, a primeira comprinha foi essa base que eu era louca pra testar, gente, da New Face. Eu já testei uma, assim, da embalagem holográfica e eu amei. E aí, dessa vez, eu peguei lá por 5 reais essa base aqui, ó, que é na embalagem rosê. Eu peguei, gente, na cor 1, tá? Eu não sei se a minha é 2 ou 1 da outra, mas eu vou ver. E aí a gente vai testar, ó. Várias lojas vendem essa base a 10 reais, né, gente? Aí eu comprei lá por 5 reais nessa promoção. Ela fala que tem alta cobertura e é oil free, vem 30ml, é uma base líquida mate na cor 1, tá? Vem aqui na tampinha a cor. Esse foi o primeiro produtinho. Comprei também, gente, comprei umas coisas que eu nem sei direito. Comprei esse produto aqui. Ele é um iluminador, gente, da Dapop. É um iluminador corporal que fala pra um resultado uniforme, aplique por toda a perna e espalhe em movimentos rápidos. Espere alguns segundos antes de se vestir. Então é iluminador corporal, gente. Paguei 5 reais lá. Essa cor eu tô achando ela meio estranha, né? Mas como é corporal, talvez dê certo. Essa daqui, ó. Eu achei que fosse ser até menor, gente. Vem 30ml, ó. E o nome dele é uma corzinha da coleção Brasa. Make bronzer para pernas e corpo. 30ml, ó. Tá lacrado, mas... Deixa eu só ver essa cor, né, mix? Acho que não tem problema. Acho que vocês não vão ligar, não. Tinha essa embalagem linda, gente, por 5 reais. Fala sério. Ó. Parece da base da Mari Maria. É um pump, ó. Deixa eu pôr aqui. Ó, gente. Coloquei uma cobrinha aqui na mão. Deixa eu ver. Menina. É glitter. Até falar chega, ó. Gente. Gente. E é cheiroso, tá? Vou testar depois. É cheio de glitterzinho mesmo, gente. Acho que dá pra ver aqui na embalagem dele, ó. Que tem glitterzinho. Ai, meu Deus. Já quero testar. Aproveitei também e peguei uma cola de cílios da Dapop. Que eu nunca testei, ó. Que é essa aqui da coleção Amora. Cola para cílios branca, ó. Tem essa embalagem branquinha com rosa. Gente. Vocês já testaram cola da Dapop? Eu nunca testei. Nunca mesmo. Cola de cílios. Eu só uso mesmo a da Macrylan. Então, acabo nem testando outras. Mas, ó. Foi R$5,00 também essa. Vamos testar aqui também. Peguei também, gente. Ó. Um pó. Também da Dapop. Por R$5,00. É o pó translúcido solto. Essa cor é a cor pêssego. Eu não sei se vai dar muito certo pra mim, ó. Mas acho que sim. Tá vendo que ele é mais amarelinho? O outro que tinha lá, acho que era banana. Aí, tipo, era bem mais amarelado, né? Então, eu peguei esse aqui, ó. Ele é assim. E é isso, gente. Vamos testar pra ver. Achei a embalagem bem fofinha. Com esse tomzinho de pêssego também, né? Comprei também, gente, um delineador da Dapop, ó. Esse aqui nessa cor linda. Ó. Ele tá lacrado ainda. Mas eu já usei esses delineadores com vocês. Já usei o branco. Já usei o amarelo. Já usei mais cores também. E eles são muito bons. Eu amo. Então, eu peguei esse aqui, ó. Já quero fazer muito uma maquiagem. Um delineadão com esse aqui. Ele é na cor... Cor 4, tá? Que é esse verde aqui. Deixa eu abrir pra ver se entrega essa cor, gente. Porque eu tô querendo essa cor da embalagem. Ó, tirei aqui. Deixa eu só ver, gente. O pincelzinho dele é assim, ó. Uh, ó a cor. Bem bonita. Já quero fazer, gente, uma maquiagem com vocês. Comenta aí se vocês querem o vídeo testando pra eu vir testar logo com vocês. E delineador também, gente. Comprei esse aqui, ó. Da marca. Que marca é essa, gente? Eu não sei se era da Fally Beauty. Acho que não, gente, ó. Eu comprei esse delineador nessa cor. Que eu também tô apaixonada. Que é um lilázinho, ó. Na cor 8. Ah, é da Playboy. Tá escrito minúsculo aqui. Playboy do céu. É da Playboy esse delineador lilás, ó. Também paguei 5 reais lá. Cor 8. Gente, amei. Se for desse tom também, já vou espiar. Sério, eu tô muito viciada em coisas dessa cor aqui. Ele é o delineador da linha Stones, tá? Vamos ver. Ih, gente, ó. Parece um roxão. Olha aqui a diferença. Olha aqui a diferença do potinho pro pincel. Ai, nem... Mas é um roxo bem pigmentado. Só encostei. Jesus, só encostei. Não vou nem riscar, senão eu vou me lambuzar toda. Mas é bem pigmentado, gente. Amei. Por 5 reais, acho que valeu a pena. Mesmo não sendo esse tonzinho aqui, né? E também da Dapop, gente. Comprei várias coisas da Dapop, né? Esse pigmento, ó. Que é um pigmentozinho lilás. Olha que fofo, gente. Vocês podem ver que eu tô nessa pegada, né? Ele tem esse tonzinho bem lindo. Ele é o pigmento da Candy Collection, tá? E essa aqui é na cor Corum. Vamos testar também. E também da Dapop, gente. Peguei dois glitters por 5 reais cada um. Olha que coisa mais linda. A câmera não vai nem focar nessa beleza, meu Deus. Olha isso, gente. Olha isso. Eu peguei esse dourado. Ele é flocado. E esse aqui, que é meio roxo, vinho. Ai, meu Deus. É muito lindo. O dourado é na cor 3 e o vinho é na cor 6. São bem flocadinhos, ó. De repente, de não ter pego todas as cores. Porque ele é muito lindo. Acho que vai ficar lindíssimo na make. E foi isso que eu comprei de 5 reais? Não. Tem mais duas coisas aqui, ó. Tem mais dois batons. Da Dapop também, gente. É um gloss labial. São dois gloss labiais. Eu peguei esse aqui, ó. Que é um gloss labial transparente. Que você pode aplicar por cima de qualquer batom, né, gente? Eu amo. Acho super coringa. Eu amo gloss transparente. Esse é na cor 1. E o outro tem cor. Que é esse aqui, ó. Na cor 11. Que já é um gloss mais marronzinho, nujo. Eu acho lindo na maquiagem. Um gloss dessa cor. Então, eu peguei esse aqui lá também. 5 reais cada. E aí, eu aproveitei e peguei umas coisinhas de 10 reais também. Pra apagar ali no frete junto, né? Eu comprei essa paletinha, ó. Pra gente poder testar. Dessa marca Febella. Que eu nunca tinha ouvido falar. É a mini paleta, gente. Olha isso aqui. Ela é realmente minizinha mesmo, ó. Bem pequenininha. E aí, eu peguei essa versão aqui que é a cor... Ah, não sei, gente. É a pretinha, ó. E ela tem esses tons de sombra. Vem quatro sombrinhas, ó. Achei bem lindo. E aí, tem várias cores, gente. Tem neon. Tem marrom. Tem colorida, sabe? E eu peguei essa daqui. Também uma cartela de cílios, gente. Eu achei essa cartela bem natural. E eu tô agora nessa vibe aí de cíliozinho mais natural, ó. Então, eu peguei ela. Tá vendo? É a da marca Giansbeck. É o 281 6D. Tá vendo? Eu tô gostando muito de um da Dapop. Que é nessa pegada aqui, ó. Então, eu comprei esse aqui pra ver se... Se iguala aí, tá bem? E aí, comprei, gente. Três coisas da mesma. Que são o quê? Rimmels. Máscaras de cílios. Que eu tava sem esses dias. E aí, comprei um monte. Eu comprei essa aqui por R$10,00. Ó, da Louis Anse. Que eu achei a embalagem dela linda, gente. Olha isso. Tem um efeito na tampa. Muito bonito. E ela é a Long Lash Máscara para Cílios, tá? Vem 8ml. Vamos testar. E as outras duas que eu peguei são da Rubrose, gente. Peguei essas duas máscaras aqui. Que tem um tempinho, eu acho, que eles lançaram, né? Mas eu não tinha testado nenhuma ainda. Então, eu peguei as duas pra gente testar. A rosinha e a amarela. A rosa é a Lash Formation. Máscara para cílios de volume extremo, tá? Cílios de diva em apenas uma camada. E a amarela é a Crazy in Lash. Ó. Que é máscara para cílios de alongamento fantástico. Efeito incrível pra quem é louca dos cílios. Deixa eu abrir aqui, gente. Que eu nem olhei a embalagem delas. Ai, linda, gente. Bem fosca. Olha que linda, gente. Eu amei a embalagem. Achei chiquérrimo. Vamos ver o aplicador. Que eu nem olhei também. Ó. Um aplicador gordinho, porém nem tanto. Já quero testar. A embalagem é a mesma coisa. Nossa, perfeita. Os escritos em rose gold. Olha que linda, gente. Vamos ver também o aplicador dessa. Como que é? Ó. Esse é um aplicador mais gordo. Porém, ele é mais quadradinho. Tá vendo? Vamos testar também. E é isso, gente. Esse foi o vídeo das comprinhas de make a 5 reais. E mais umas outras aí a 10. Que eu tinha que aproveitar esse frete, né? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de comprinhas. Eu sei que vocês gostam. Então, decidi trazer pra vocês. Eu não sei se ainda tem essa promoção lá. Tá bom? Mas é só vocês darem uma olhadinha. Eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. Não é publicidade. É só uma diquinha mesmo. E eu vi. Eu corri pra comprar. Porque, né, gente? 5 reais. Eu vou falar com vocês. Não compra quase nada mais hoje em dia. E é isso, gente. Comenta aqui se vocês querem o vídeo testando essas makes. Pra eu poder gravar e testar com vocês. Tô doida pra testar o glitter. Meu Deus, é muito lindo. Essas máscaras também. A gente pode fazer um vídeo bem legal testando tudo. Então, comenta, tá? Comenta que eu vou esperar seu comentário aí. Me segue lá no Insta, amiga. Pra você não perder nada. Tá vendo? Não perder nenhuma dica. Não perder nenhum stories. Porque eu tô sempre por lá. Conto tudo pra vocês lá. Dou spoiler antes de vir pra cá. Então, me segue lá. Não te custa nada. E você vai ficar por dentro de tudo. E é isso, gente. Se inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo aí. E não perder o vídeo testando também. Que a gente vai fazer se vocês quiserem, né? É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.